Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a PudGame e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do canal e pro vídeo de hoje galera. Mas é claro que eu estou trazendo novamente Build Barrel pra vocês e galera vamos nessa porque eu acho que... Eu acho não, eu só vou fingir que eu vou ganhar de novo e é isso aí galera, fiquem aí. 5 segundos pra começar, vamos nessa galera, vamos ver qual será o tema de hoje né, o tema desse vídeo, uma bicicleta galera, uma bike, uma bixinha aqui, ok, parei. Vamos fazer aqui então uma bicicleta, eu vou tentar fazer do melhor jeito possível tá galera, vamos lá. O que a gente pode tentar fazer aqui galera, vamos tentar começar pelas rodas, mas é claro meus queridos que pelas rodas eu só espero que não demore. Demore muito galera, porque vocês sabem que a PudG ela é meio lenta pra construir e eu não quero que a gente perca né. Vamos lá, aqui está a nossa bicicleta né galera, já vamos fazer aqui, fechar todo esse centro e vamos deixar só um quadradinho aqui né. Eu espero que eu consiga, sei lá, de fato fazer alguma coisa interessante aqui pra vocês né, porque vocês sabem que a Pudzinha ela não é muito boa pra fazer esse tipo de coisa. Mas eu vou tentar tá galera, eu vou tentar, porque vocês sabem né, que aqui o esquema é tentar, você não pode, sei lá, desistir do meio do caminho. Então vamos fazer aqui uma bicicleta, não sei se vai ficar legal, eu espero que fique né galera, porque eu quero vencer isso aqui, pô. Eu quero vencer isso aqui, brincadeira galera, não tenho tanta opção assim, eu só quero vencer e pronto. Ok tá, parei. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tem que ser mais rápido o Pudzinha, porque você não tem muito tempo e uma bicicleta não foi um tema muito fácil de fazer né. Se fosse, sei lá, uma moto também seria difícil, claro que seria, mas sei lá, tô brincando galera, vamos lá. Bom, a parte das rodas tá estranho, mas ok. Vamos fingir que eu não sei como faz uma bicicleta. Caraca galera, e agora? Eu não sei como é que faz uma bicicleta, meus amigos. Vou fazer isso aqui assim, aí eu vou fazer aqui o banco dela né, tem que fazer um banco assim, mais ou menos assim. Ok, vamos fingir que esse é o banco da minha bicicleta. Ok galera, tá ficando uma coisa assim mesmo estranha aí, mas vamos lá. Eu vou, opa, esse trem aqui tá muito, sei lá, estranho. Enfim, não é um trem tá, Pudzinha, eu sei, não é um trem. Mas vamos tentar fazer aqui uma coisa assim, sei lá, meio estranho galera. Ai meu Deus, eu não sei fazer uma bicicleta, eu sou muito ruim, Jesus amado. Jesus amado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui vamos fazer aqui o nosso guidão de, sei lá galera. Enfim, tá aí a nossa bicicleta, olha que coisa bonita. Tá, vamos aumentar esse banco aqui, tá muito baixo, tá pra ser daquela, sei lá, não vou citar nada não galera. Senão, é, vão me xingar depois, vão falar isso, mentira, é tudo mentira. É, pode ser. Tá, vai ser assim galera. Isso é um banco, tá. Aí vamos colocar aqui, vamos pegar aqui o bloco de... Se bem que essa cor não tem nada a ver, mas tudo bem, vamos colocar aqui pra falar que é uma luzinha, entendeu. E aqui na frente também pra falar que é um farolzinho aqui, mais ou menos, sei lá, aqui. Não, vou colocar aqui galera. Olha só minha bicicleta, que legal. Eu acho que a gente deveria colocar o banco nesse daqui pessoal, o que vocês acham? Eu acho que tem que ficar aqui galera, tem que ficar aqui o banco, porque vocês sabem que tá muito atrás esse banco. Vamos colocar mais pra frente e, sei lá, enfim, vai ficar assim galera. Eu não sei fazer bicicleta, I'm sorry, desculpa pessoal, desculpa. Eu não sei fazer bicicleta, então ficou estranho feio aqui, é estranho. Isso, tá muito estranho. Mas enfim, essa é a bicicleta. Vou tirar isso aqui. Beleza galera, essa é a nossa bicicleta. Não tenho muito o que fazer. Pelo menos eu acredito que não. Vamos dar uma aumentada nessa roda aqui. Sei lá. Só porque eu tenho tempo. Então vamos aumentar a roda aqui, só porque eu tenho tempo. Porque se eu tivesse, eu não iria aumentar não. Só pra tipo, sei lá, dar um... Ah, agora sim galera. Depois que eu aumentei a roda, sei lá, eu achei assim que tá... Tá legal a bicicleta, né? Porque eu acho que a roda é um pouco maior, não é? Do tamanho da bicicleta. Pelo menos eu acredito que isso é. Olha só galera, vixi galera, depois dessa cara, vou botar até partículas. Porque... Eita, eu esqueci aqui do farolzinho aqui na frente. Vamos colocar aqui o farolzinho aqui na frente, galera. Vou colocar até partículas aqui. Partículas, o que eu posso usar galera? Eu posso usar efeito mágico? Não, não, por quê? Por quê? Fogo de artifício, será? Será aqui? Vamos colocar aqui em cima. Não galera, que doideira cara, que doideira. Não tá dando certo não o que eu quero fazer. Tá, vou encher de partículas em volta da minha bicicleta, porque ela tem brilho. Ela tem glitter e purpurina. 15 segundos galera, vamos nessa. 13, 12, 11 e seja o que Deus quiser. Eita, eu até exagerei aqui. Ok galera, seja o que Deus quiser. Essa é a nossa bicicleta, cara. Ficou linda a nossa bicicleta. Fala assim, não. Fiz até um print pra... Oh cara, que bacana. Vou dar um good. Se bem que o boneco dele tá incompleto. Vou dar um ok. Ok. Mas cara, que bacana que ficou. Ai galera, eu tô sentindo que eu vou me ferrar. Caraca, que da hora. Ok, vou dar um good galera. Eu vou dar um good. Caramba. Nossa galera, não tem como eu competir com isso, cara. Eu vou dar good pro cara. Não tem como eu competir com esse povo. Que povo mais viciado. Se bem que esse banco tá... Não. O que que é isso? É uma bicicleta. Não é um negócio de... Não, 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 não. Eu vou dar um poop. Não, 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 não. Ele teve 5 minutos pra fazer só isso. Não, 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 não. Eu vou dar um poop. Super poop, meu querido. Super poop. Que eu não sei nem o que ele tentou fazer ali. Super poop, cara. Nossa, todo mundo deu super poop pro cara. E o cara tentou dar um legendary ali, mas você não. A minha, galera, a minha bicicleta. Vai lá, cara. Tá legal, pessoal. A minha bicicleta tá linda. Olha só que chique, cara. Fiz até outro print, né? Pra guardar de recordação. Ah, galera, fala sério. Uau. Nossa, galera. Desculpa, mas eu vou dar um epic pra esse cara. Meu Deus do céu. Que absurdo dos absurdeis, cara. Caraca, tá muito bom. Vou dar um ok por maldade. Mas tá muito bom essas coisas, cara. Ai, galera, eu peguei um tema que eu achei que eu iria me sair bem. Uau, fiquei em terceiro lugar. Yes, ficamos em terceiro lugar, galera. É isso aí. Não vencemos, mas terceiro lugar até que é bom, pessoal. Então fiquem aí que eu já volto. Bom, pessoal, esse então foi o Build Barrel. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Galera, deixem um like no vídeo. Dá bastante trabalho no editar. Pra mim tá sendo muito difícil trazer vídeo pra vocês todos os dias. Então eu conto muito com o apoio de vocês. Deixem um like. Se vocês puderem também adicionar ao favorito, seria imensamente mil vezes. Eu ficaria muito feliz, galera. Eu não sei o que eu ia falar. Eu até perdi o foco. Mas enfim, deixem o apoio de vocês. Deixem um comentário dizendo o que vocês acharam das bicicletas. Cara, eu gostei de quase todas. Enfim, espero mesmo que vocês tenham gostado. Beleza, galera? Mas eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí